A gente está falando aqui de profissional liberal, no geral, mas como vocês são professores, e eu também sou da área, trabalho na instituição de idiomas, é mais a nossa realidade aqui. Então é isso, se ele não for bem feito, todo o esforço que vocês fazem, gente, de preparar a aula, é difícil preparar a aula? É difícil. Cansa de preparar a aula, às vezes, né? Cansa de tempo. Aí você vai lá preparar aquela aula maravilhosa, vai lá e seu aluno não aparece. Né? Duas. Aqui em lá, aqui em lá. Ou você prepara a aula e aquele aluno daqui a, sei lá, dois meses fala, ah, professora, não quero mais. Então é uma coisa complicada, né? Todo esse seu esforço valerá muito a pena se você gerir aquele dinheiro aqui, esse seu cliente é aluno, pagar pelos seus serviços, né? Então é isso. A gente precisa montar um profissional liberal, geralmente, um fluxo de caixa mais conservador, né? Por quê? É diferente um CLTista que está ali com o seu salário, pelo menos isso ele vai saber, que todo mês o salário dele é mil reais. Ele tem essa certeza. O profissional liberal não tem muito essa certeza. Então ele pode ganhar mil desse mês, no mês que vem ele pode ganhar cinco mil, depois voltar a ganhar mil ou não ganhar nada, porque é um mês de férias, todos os alunos estão em férias, enfim. Então tem que ser um fluxo de caixa organizado. Por tudo que entra e por tudo que sai, né? O que que acontece quando vocês, eu, qualquer pessoa entra no endividamento, né? O endividamento é algo que é muito sério, gente. É muito sério por quê? Porque ele tem efeitos que talvez a gente não perceba imediatamente, mas a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Eu sei que você tem uma mudança muito brusca, né? Ou perdeu propriedades, perdeu o padrão de vida muito brusca, muito repentinamente, você vai sentir mais rápido. Mas se você, às vezes, está perdendo o seu patrimônio, aos poucos, você só vai sentir isso lá na frente. Por quê? Porque você mantém o seu padrão de vida igual. Sempre. Então é difícil, baixar o padrão de vida, é muito difícil. Quando a gente está adequado e acerta o padrão, quando a gente vai diminuí-lo, é muito dolorido. E eu conto o caso meu. Eu comprei um carro em novembro do ano passado, um carro zero. Vendi o meu, estava velhinho, e falei, vou comprar um carro zero agora. Eu tinha dinheiro para comprar um carro zero? Não tinha dinheiro. Mas eu tinha um padrão de vida, que eu estava acostumada a ter carro. Meu primeiro carro, que foi esse que eu vendi, era zero. Eu falei, não, não vou comprar outro tipo de carro, vou comprar também um carro zero agora. Comprei. Quando eu fiz todo esse trabalho de educação financeira, que isso começou na minha vida, bem recentemente, foi em dezembro, que eu tomei consciência do que representava aquele carro, depois de um diagnóstico que eu fiz, junto com a minha hipotologia. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com esse elefante branco aqui na minha vida, né? Bom, tomei uma decisão muito difícil. Eu falei, vou me livrar desse carro. Não quero ir na minha vida agora. Não é? Não cabe no meu orçamento, não cabe no padrão real de vida que eu tenho. Peguei e fui lá, anunciei o carro em fevereiro, vendi em 15 dias, meu carro era zero, tinha 5 mil quilômetros só rodados. Aí as pessoas falavam, nossa, mas não é possível, o que você fez? Você acabou de comprar, você vai vender o carro? Eu falei, vou vender o carro. Foi fácil essa decisão de tomar? Não, não foi fácil. Mas aquele carro começou a representar para mim um peso na minha vida. Todo dia eu entrava nele, dirigia feliz e contente, né? Deveria ser assim. E não me sentia bem, porque aquilo representava para mim a minha falência financeira. Naquele momento era a minha falência financeira. Vendi um carro, fui de carro trabalhar um dia, numa quinta-feira, voltei para cá sem carro. Não imaginava que ia vender ele tão assim, né? Só foi lá, gostou, já fomos fazer todos os trâmites de banco, de católico, então me levou o carro embora. Então voltei para casa de ônibus. Foi tão engraçado esse dia, porque eu voltei do ônibus feliz que eu tinha vendido aquele carro, né? Então eu tive que ter uma queda de padrão muito drástica naquele momento. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas como que você está fazendo agora? Então, mas você não sentiu tanto, porque você não desejou, né? Sim, não foi imposto. Não, não foi imposto. Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque eu tinha algo maior lá na frente. E um dos meus sonhos, que vocês vão ver aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, era me livrar das dívidas. Eu não aguentava mais, anos e anos, patinando nas rodas financeiras de juros. Juros é o preço que a gente paga para a nossa ansiedade também, por exemplo, né? Então o que a gente faz? Eu pegava muito empréstimo, usava cartão de empréstimo, sempre financei tudo que eu comprei. Então tinha muita... ainda estou me livrando delas, né? Mas muitas dívidas. Agora é o segundo mês que eu olho para a minha conta corrente e ela não está vermelha, ela está uma azul. Isso, claro que existe toda uma conscientização, um planejamento que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que essas dívidas causam para a gente, de fato, né? Elas atrapalham nossa saúde, muita gente a causa de suicídio por causa de dívidas. É sério isso, não é triste? Né? Causa na saúde o estresse, a depressão, o desânimo e a baixa autoestima. É muito triste. Você querer sair, você querer comprar alguma coisa, às vezes, para o seu filho e você não poder, porque, poxa, não tem dinheiro. Vem ali, vem ali. Então é um negócio que a gente precisa pensar. Saúde. A gente precisa ter saúde, né? Para trabalhar. A gente precisa estar com a nossa mente limpa para poder dar o melhor da gente na sala de aula. E muitas vezes, por causa dessas dívidas, a gente não consegue. Aí vai falar também um pouco de trabalho, né? Que fala um pouco da área mesmo de empresa, né? Então, por exemplo, aquela coisa do presenteísmo. Às vezes, gente, não sei se já aconteceu com vocês isso, mas você está ali em uma reunião, por exemplo, ou numa aula, o seu aluno está falando, ou as pessoas estão falando e você passou a reunião e você não sabe o que foi falado ali. Você não lembra. Por quê? É, você está ali, você está de corpo, mas seu pensamento está em outro lugar completamente diferente. Você está pensando ali naquele momento em como eu vou pagar minha luz hoje, minha água, prestação do meu carro. O absenteísmo, né? Que é a falta. Gente, nós já tivemos casos na nossa empresa de professores muito endividados que eles começaram a faltar nas aulas, porque eles não tinham forças. Já estavam chegando a depressão, né? Então, a pessoa estava perdendo as forças e acabam... E o que vai acontecer com isso? Que horas? Tem missão, né? Eu não posso ter um professor que entende toda a situação, mas a responsabilidade para o governante e os nossos clientes vai falar mais alto nesse momento. Baixa produtividade. É muito mais difícil você preparar uma aula se você está com esse problema na cabeça. Ou com qualquer outro, mas esse é um do que a gente fala agora, né? E o turnover que a gente falou, né? Da questão do funcionário que não é qualificado, então ele vai... As empresas vão trocando a cada ciclo para poder economizar com o dinheiro. E outra coisa... Eu trabalho na área de recursos humanos e eu recebo muitas pessoas... Recebi já, né? Em alguns desses 15 anos, pessoas que chegaram na minha mesa e falavam Dá para fazer um acordo? Eu não tenho como pagar minhas dívidas, eu vou perder meu carro. Já que cheguei a um funcionário nesse... Acordo? Como assim? E você não consegue me mandar embora? Você vai perder emprego? Então, vamos fazer um acordo. E vão falar, cultura da empresa, né? Muitas vezes nós fizemos acordo com o funcionário. Hoje nós não fazemos mais. E o problema não está aí. Se a gente fizer isso, vai resolver aquele momento. Vai estancar aquele sangue, mas não vai fechar a filha. E pouco tempo depois, ele vai estar de novo fazendo essa... Essa coisa não vai dar para fazer de novo, mas ele vai estar entrando em algum outro paliativo para resolver a situação financeira daquele momento. Além de se fosse só a própria pessoa, já é negativo. Mas normalmente envolve um monte de gente, por exemplo, não é ele sozinho. Não, não é ele sozinho. Não, quer dizer, piora por... Envolve, dá trabalho por recursos humanos, envolve a família dele. A família, as filhas, escolha... Então, são muitas coisas que estão atreladas aí, né? Num caso como esse, né? E é claro, relacionamento da família, né? Então, família, eu acho que esse é o maior sofrimento que tem. Porque a família é quem sente, né? A pessoa está estressada, ela está com problemas, ela vai chegar em casa. É ali que é a válvula de escape dele, né? Ou dela, enfim. É a nossa válvula de escape. A gente chega lá, é lá que a gente relaxa, é lá que a gente extravasa. Às vezes está mal nossos filhos, nossos maridos, enfim. E às vezes eles nem sabem do que está acontecendo na realidade. O que está acontecendo na realidade. Então, é um sofrimento muito grande da família nesse problema. Como é que a gente vai falar agora do fluxo, né? Como que é esse fluxo de endividamento? Opa! O fluxo é assim, ó. Como é que começa, né? Esse endividamento todo aí. Tem os fatores que a gente falou já um pouco deles. Que é o apagatismo financeiro, o marketing publicitário, o crédito fácil. O que acontece, gente? A gente é bombardeado todos os dias. A gente é bombardeado todos os dias com propagandas de diversos tipos, né? Para a gente comprar carro, para a gente comprar de casa, para a gente comprar bolsa, sapato, enfim. A gente recebe até nos nossos e-mails. Você sabe que outro dia eu estava procurando... Acho que foi... Estava procurando uma mochila para o meu filho. Eu entrei no site da Lepostig para verificar. Daqui a pouco, eu não sei o que acontece, não sei o que é da área, sabe? Eu comecei a receber um monte de informação. Toda página que eu abria da internet aparecia a mochila, mochila, não sei da... Nossa Senhora, a gente não tem privacidade nenhuma. A abordagem é muito agressiva. Você acaba comprando essa mochila de qualquer jeito. E foi ao mesmo tempo que essa situação, as agências publicitárias, né, marketing, se fortalecem para justamente vender aquele produto de qualquer jeito. Quer dizer, não importa... Ele vai vender, se não for para você, ele vai vender para o próximo, mas ele vai vender. E vai apelar o seu menino, que é uma... Ele tem dois anos, meu amor. Ou então para comida, para olhar a boca, o sabor do sorvete... É, é muito engraçado essa coisa do... Esse mundo vai cheirar, não sei o que é o sorvete. Isso é o que? Esse é o comportamento, mexe com a gente, né, de alguma forma. Isso não é. Você vai ver quanto custa. Você vai ver que isso é o que ele precisa de uma mochila, e essa mochila aqui está muito boa, que esse perfume é muito bom, né? Às vezes a gente vai... Existe um apelo também social, que às vezes a gente compra aqui para a gente... Não precisa, para impressionar, porque a gente não conhece. Tem isso, né? Tem alguma coisa errada em comprar? Nenhuma. A gente precisa comprar, a gente precisa ser feliz, a gente precisa se divertir, sim. Só que, com consciência, sabendo o que a gente está fazendo. Crédito fácil. Não sei se é o caso de vocês, mas... Sim, a gente hoje tem cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado no caso de quem é ministrado. A gente pode antecipar o décimo terceiro e fazer um monte de coisa para obter dinheiro de uma forma fácil. É fácil ter crédito hoje. Se você tiver o seu nome libinho, você consegue crédito no decado. Nem precisa. Nem precisa, né? Já deixando disponível o projeto do Brasileiro, deixar lá os dois mil reais. É, é, já fica na porta. Você liga que o banco resolveu o negócio libinho, né? Ela fala, então, você tem um crédito aqui de dois mil reais? Não quer, quer, não quer, não quer, não quer. É, e às vezes você está numa situação difícil, você fala, não, tá, mas quanto que eu vou pagar isso daí no final? Você não consegue nem absorver o quanto é que você está pagando a taxa de juros, se é a melhor coisa a ser feita naquele momento. Às vezes a gente faz, eu já fiz muito isso, falar, ah, tá, eu estou precisando dizer, ah, eu vou pegar porque está tão fácil. Não precisa fazer nada. Não se dedica a ninguém, né? E os efeitos são aqueles que a gente já falou agora há pouco, né? Os efeitos são esses. E o imposto que você está dando essa maneira, esse de gerenciamento, etc., por outro lado tem forças ocultas, mas visíveis, que estão contra aquilo que você está fazendo. Que é tanto marketing quanto o banco, quanto aquele número que já aparece. é assim, você sabe que eu já fiz um bom trabalho de saúde, eu falei, gente, tira, não, não vai me impressionar, não vou mesmo, então é que tá aquele negócio lá, não, tem que ficar, sabe da coisa que tem, você vê a geração, tá fazendo isso aqui, então é uma taxa de ser, mas eu não quero, tira, não pode tirar, mas então, o que eu falo pra vocês, os bancos, as instituições financeiras, elas são muito, eles vivem de dinheiro, o produto que eles, se você financeir um carro, eles não estão te vendendo um carro, né, eles estão te vendendo, é dinheiro, o negócio aí é dinheiro, se você vai contar que eu comprei meu carro com a mensagem pelo banco, eles não querem meu carro de volta, não querem, por quê? Porque eu pago em dia, né, então é o dinheiro que tá em jogo ali, não é o carro assim, então o que que acontece com os bancos? Cada taxa que você tem dentro da sua conta corrente, enfim, você tem lá a cesta de serviços, você tem o IOF, que isso é inevitável, você tem lá, às vezes, uma taxa não sei do que, muita gente, né, eu me incluo nisso, não vê o que tá descontando da conta, o que tá descontando mesmo, o pacote, ah, o que será esse pacote? Ah, é o pacote lá que o banco tem, hoje ninguém é obrigado a pagar pacote de serviço nos bancos, não é obrigatório, né? Quando eu falo, não posso tirar a porta, sempre que a conta é minha e eu não quero esse limite no meu cheque especial, o limite do cartão de crédito, quanto mais você vai usando, mais aumentando, chega lá num patamar que você tem lá, sei lá, você tem lá um dinheiro que, às vezes, não é nem um quarto do que você ganha, absurdo isso, não é? E se você não se dá conta disso, e é uma pessoa que não tem controle, não tem educação financeira, você vai gastando aquilo, não é? Da mesma forma que tem essa estratégia, que a gente tem lá, tem dúvidas que não deve gastar, gastar, quantas apelações tem? Você tem que dar ponto, mas você vende a tamanho, coloca, coloca, coloca pra você. Não tem aquela propriedade? Agora, para a gente se fortalecer, para ser levado dessa onda. Eu, graças a Deus, assim, eu nunca tive educação com você, acho que agora com ele também não, mas eu senti muito, muito, muita consciência do que eu recebo. Que bom, bom, muito bom. Então, não sei o que é pedir em crédito. Que bom, graças a Deus. Se você não tem esse problema, você sempre reconhece alguém que tem. Desses 62 milhões, não é possível que alguém esteja na sua conta. Geralmente tem. Mas é para a gente ligar o telefone. Ligar, porque eles estão ligando. É, eles ligam. E tem um órgão que você denuncia e eles não podem te ligar mais. Mas isso aí eu já liguei muito. É para quem recebe dinheiro para fazer isso. É para quem recebe dinheiro para fazer isso. Que coisa, né? É uma máquina mesmo. A própria empresa operadora é a primeira que está ligando. É muito ruim isso, né? A gente se sente muito assediada, né? Não, e outra coisa, né? Está assediado por funcionários, tanto em cálculo de cidade, quanto em irmãs e outros setores. Então, quando ele fala, então, de vida, sabe? Porque essas pessoas que estão aqui mesmo, também estão precisando da compreensão da nossa conta. Eles estão pressionados também. Com certeza. Isso, entre aspas, pode. Pode estar devendo, pode estar pressionado, pode querer comprar alguma coisa. Então, ele vai ganhar aquela comissão na medida que ele tem um arco, se ele conseguir a sua vida para ele resolver o problema dele. É, ele, esse funcionário, você está trabalhando. Ele está fazendo a parte dele, onde está exercendo aquilo que ele foi contratado. E ele foi contratado num regime de quanto mais ele adquire de cliente, mais ele vai ganhar. A própria calça livre. É, o Banco Santander agora tem um tal, um gerente digital. Ele tem onde ele te dá o seu WhatsApp dele, você conversa com ele ali, ele vira e mexe, te oferece, te chama, vira seu amigo mesmo no WhatsApp. Foi assim que eu comprei e financei meu carro. Não fiz nada, nem no banco eu fui. Foi tudo ali que eu vou atingir, só no final que me ligaram para eu assinar o tal facilidade que é tanta, gente. E realmente, tem que tomar muito cuidado. Não, é à toa que, hoje, na Globo, por exemplo, quando você saiu toda, toda a terça e quinta, toda a quarta, vai uma pessoa no programa da Comissão Rio de Janeiro. Que bom. É, cada vez tem mesmo. Porque ele está tudo muito ativitado. O Reinaldo Domingo geralmente está no G1, e ele tem um canal no YouTube que é Dinheiro à Vista. É muito bom, tem muitas coisas importantes, interessantes para a gente do dia a dia sobre isso. Depois eu vou passar para vocês um segundo. Então, tudo isso vai gerar o quê? É aquela inadimplência que a gente falou, né? Pessoas, pessoas não conseguem mais arcar, pagar as suas contas. Olha ali. Isso é interessante se dado. O que mais, isso já é meio óbvio, né? Para a gente, mas o que mais endivida as famílias brasileiras hoje? Cartão de crédito, gente. 78% das famílias brasileiras estão endividadas por conta do quê? Do cartão de crédito. Isso não é uma possibilidade. Isso é, é demais. Você não tem dinheiro, você faz do seu bolso. E é um dinheiro que você não vê sair do seu bolso. Você não tem, é comportamental isso. Você não vê que tem dinheiro saindo. E se você paga o seu cartão com débito em conta, você não deve esse. É, perguntava, eu não sei onde por que o cara falou assim. Quando você dá o dinheiro, você percebe o quanto que você paga. Exatamente, exatamente. Você dá 50, 40, 20. Mas você dá o cartão, bota o mesmo cartão que você paga. Você digita o número mágico lá, que é a sua senha, e você dá o número. Se não sentam. Se não sentam. Se não sentam. Só quando você vê o extrato. É, e tem gente que não olha nem o extrato de medo. Sabe, o que eu comprei? Sei lá o que eu comprei, né? Tem muita gente que não tem esse. Enfim, depois vem lá, cheque especial, cheque predatado, etc. Aí vocês vão me falar, nossa, mas então o cartão de crédito é um vilão, né? Tem que quebrar todos, pisar em cima e jogar no lixo. Não é isso. Por quê? O cartão de crédito, assim como o dinheiro, espécie, é o meio. E não é o fim. Então, o que acontece? A gente que utiliza mal esse recurso. Se a gente souber utilizá-lo bem, ele vai fazer bem pra nós. É que nem os juros. Os juros podem trabalhar a favor ou contra nós. Se a gente estiver investindo, ele está trabalhando a favor. Se a gente estiver pegando empréstimo, ele está trabalhando contra. Então, o cartão de crédito é a mesma coisa. Isso aqui eu vou pular um pouquinho, porque a gente vai fazer aqui, porque não vai dar tempo. Quem aqui, eu acho que eu já perguntei isso, né? Quem aqui já é aposentado? Só você? Quem aqui contribui pra previdência social? Contribui? E quem aqui faz previdência privada? Quem tem? Gente, é impressionante como a gente também não tem a cultura... O GBL e o GBL. É, na verdade, é a previdência legal. O GBL e o GBL. A gente não tem a cultura de guardar pra nossa aposentadoria. A gente tem a previdência social. Esses são os aposentados, tá? Pessoas que já estão aposentadas. Desses, 46% ainda dependem dos parentes, pra sobrevivência. 28% não tem parentes, dependem da qualidade. E 25% são obrigados a trabalhar. Então, você se aposentou, você trabalhou a sua vida inteira lá, 30, 35 anos, sei lá o que for. Mas você não vai conseguir viver esse dinheiro. Então, você continua trabalhando. Então, são obrigados a trabalhar. E apenas, gente, 1% é independente financeiro. Se aposentou, sim. Consegue viver, não com a aposentadoria do INSS, mas consegue viver com a aposentadoria de alguma forma que ele construiu durante a vida. E 1% é independente financeiro. Se ele quiser trabalhar, ótimo. Mas será por prazer. Não por obrigação, como esses 25% ali, né? Você sabe o que significa a sigla INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. Instituto Nacional de Seguridade Social. Mas eu digo que tem uma outra definição pra essa sigla. E isso nunca será suficiente. Nunca. Pode ficar tranquilo que não vai. Você não vai conseguir manter seu padrão de vida com o que você vai receber do INSS. Por isso que a gente tem que construir a nossa previdência privada. Talvez no PGBL, no EGBL. Talvez você acumule dinheiro em outra aplicação, no Tesouro Direto. Você faça um consórcio. Enfim, você tem que fazer com que o seu dinheiro vá pra algum lugar e garanta a sua independência financeira no futuro, né? Então, gente, qual que é a solução pra tudo isso que a gente tá falando aqui? Não se tá falando de dados, não se tá falando de como é que tá, né? A inadimplência, etc. Mas o que a gente precisa? O que a nossa população desses 62 milhões e principalmente as crianças precisam? Porque a base que vai fazer não é toda a diferença. É na base, é ali. Por isso que hoje a gente tem um... Estamos muito felizes porque aquela base do Ensino Nacional de Educação colocou na grade obrigatória a educação financeira. Educação financeira não só pela DSOP, tem outras instituições que fazem, mas tem educação financeira de alguma forma. Então, essas crianças terão, com certeza, acesso àquilo que nós, quando éramos pequenos, não tivemos. Na era de nós. Então, o que que acontece com isso? A metodologia de SOP que você me perguntou, né, o que que era esse DSOP, a gente vai falar de diagnosticar, de sonhar, de orçar e de poupar. Esses são os quatro pilares dessa metodologia comportamental, educacional, que fazem, sim, já mudou milhares de vidas, tá? Mudou a minha, eu tô aqui passando esse conhecimento pra vocês, tá? O que a gente vai falar agora, né? Do diagnóstico, que é o primeiro passo. Primeiro passo dessa metodologia. Quando você tem um problema de saúde, você tem que ir no médico, certo? E o médico vai te pedir lá uns exames porque você vai... Tá? Tem uma queixa, né? Então, o médico, só de olhar pra você, ele não vai saber o que você tem. Talvez tenha uma ideia, porque vai te examinar. Muitos médicos hoje nem examinam a gente, né? Já vai pedindo lá um ad exame. Quando chega, ele vai dar pra tocar. É, infelizmente, né? É uma coisa muito triste, mas é o que acontece. E vai te pedir outros exames pra você voltar lá depois e dizer, olha, você tá com isso ou aquilo. Ou com nada, você só tá sensato, sei lá. Mesma coisa a gente faz com a questão das finanças. Por que a gente tem que fazer isso? A gente tem que encontrar onde é que meu dinheiro está indo. Parar pra pensar um pouco e não só pensar, mas anotar. O que eu gasto? Eu sei quanto eu... Eu sei que as grandes dívidas, se eu pago a escola pro meu filho, se eu, sei lá, tenho uma parcela de um carro, essas grandes dívidas a gente até tem noção de que tem elas. Mas as pequenas, a gente não tem. Não tem. Vamos gastando e no final do mês a gente vê o que dá. E depois você não sabe aonde foi o dinheiro. Não sabe. Então esse diagnóstico consiste em quê? Em a gente tem um... Eu tô sem ele aqui, mas tem um apontamento de despesas, que lá na loja que você foi tendo, que é um caderno pequenininho assim. E você vai separando suas despesas por tipo de despesa. Então farmácia, padaria, o mercado, a escola... O seu filho João, a sua filha Maria, o seu cachorro. Você vai ali separando por despesa. E cada dia que você gasta com aquelas coisas, você vai apontando e apontando ali. Por quê? Porque ao final de 30 dias, Isso não é pra ser feito pra sempre. São 30 dias, porque é só um diagnóstico. É o tempo de eu fazer os meus exames. Né? Em 30 dias eu vou lá verificar quanto eu tô gastando. Ah, gente, isso é surpreendente. De 10 a... 30, 50% das vezes você encontra de dinheiro ali que você tá jogando no lixo. Ou, às vezes, não tá jogando no lixo. Às vezes você poderia pensar Poxa, vida, se eu estou gastando tanto com um cafezinho todos os dias ou com a minha pizza todo final de semana, eu posso gastar um pouco menos. E poupar esse dinheiro com alguma outra coisa que são os sonhos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa daqui, ó, geralmente é o apontamento que a gente tá acostumado. Né? Então eu vou colocando lá no dia 9 de abril tudo que eu gastei. Padaria, condução, almoço, os valores. No dia 9 de abril eu gastei R$36, no dia 10 eu já gastei R$304. É assim que a gente tá acostumado. Geralmente, quem faz esse controle, eu já encontrei pessoas que podem dizer não, mas eu faço isso na minha planilha de Excel. Vai lá, não tá? Legal, né? Você faz isso sempre? Não, tudo que eu gasto eu ponho lá. Comecei e não terminei. Você é escravo do apontamento, então, né? Desculpa, não entendi. Comecei e não terminei. Comecei e não terminei. Tem isso, né? O que a gente fala aí com esse caderno que eu tô falando pra vocês? É importante, e a gente tá falando de comportamento, é importante anotar, é importante sentir o peso da caneta por 30 dias. Depois eu vou pôr na sua planilha, não tem problema nenhum. Mas é importante, você vai na padaria, por que que ele é pequeno o caderno? Você põe no bolso, na carteira, na bolsa, você vai lá e anota o que você gastou. Ah, na padaria tomei um café e comi um pouco, sei lá. Vai lá e anota nisso. Ah, eu tenho uma coisa, eu não sei o que você tem. Ó, é esse livro aqui, é o Apontamento de Despenso, tá vendo? Mas eu vou passar pra vocês, pra vocês terem a opção aqui já. Então, é importante esse peso da caneta, esse comportamento. Mas esse tipo de orçamento que a gente tá vendo aqui, onde você tem essas anotações por dia, gente, ele tá errado. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber como que eu gasto. E aí